RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender deslocamentos utilizando mapas. Eu peguei um mapa aqui no qual você pode ter acesso até mesmo utilizando o seu smartphone. E, através desse mapa, vamos aprender a nos localizarmos no espaço. Lembrando que o mapa nada mais é do que uma representação visual de uma determinada região. E aqui nós temos uma representação de uma parte do Rio de Janeiro. E aqui eu tenho ruas, tenho comércios, tenho galerias, tenho até uma praça aqui, né? E esse é um bom momento para nós entendermos o que são retas paralelas e retas perpendiculares. Olha essa rua aqui, a Rua Nascimento Silva. Eu vou traçar uma reta por ela. e ela vai ser paralela a essa outra rua aqui, que é a Rua Barão de Jaguaripe. E elas são paralelas porque elas não se encontram, ou seja, essas ruas aqui, elas nunca vão se encontrar. Isso que são retas paralelas, retas que nunca se encontram. Agora, se eu colocar outra reta nessa rua aqui, que é a Rua Joana Angélica, observe que essa rua forma um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus com a Rua Nascimento Silva, e também forma um ângulo de 90 graus com a Rua Barão de Jaguaripe. Ou seja, essa reta aqui, essa rua, ela é perpendicular tanto à Rua Nascimento Silva quanto à Rua Barão de Jaguaripe. Então, retas perpendiculares, elas se interceptam formando um ângulo de 90 graus. e nós chamamos esse ângulo de ângulo reto, e vamos aprender deslocamento no espaço utilizando esses termos. Digamos que você esteja aqui, na Rua Aníbal de Mendonça, e que você esteja virado nessa direção. Quais deslocamentos você deve realizar para chegar nessa praça aqui, ou seja, a Praça Nossa Senhora da Paz? Para descrever um deslocamento, nós precisamos de um ponto de vista, um referencial. Esse mapa aqui está planificado, isso significa que ir em frente aqui é ir para cima no mapa. Então, você deve ir para cima, e aqui tem várias alternativas, não é? Eu posso ir por aqui até chegar na praça, ou seja, nós podemos utilizar caminhos mais curtos ou mais longos. Vamos seguir esse caminho aqui. Então, nós seguimos na Rua Aníbal de Mendonça, depois precisamos virar à direita na Rua Visconde de Pirajá, e aqui temos de novo uma coisa muito interessante. se você pegar o mapa como referencial, você deve seguir para cima. Agora, se você estiver pensando em você como referencial caminhando nas ruas, você vai estar virado para aqui. Isso significa que você deve virar para a esquerda, que nada mais é do que o para cima se você estiver pegando o mapa como referencial. Então, nós devemos ir por aqui, ou seja, ou para cima no nosso mapa, ou à esquerda se você considerar você caminhando pelas ruas, e depois devemos virar para a direita entrando na Rua Barão da Torre. Finalmente, chegamos na nossa praça. Então, tudo depende do referencial. E sabe qual é o legal também? Quando você tiver que ir a algum lugar, é importante você ir percebendo os pontos de referência. Isso porque, se você precisar descrever esse deslocamento, você tem referências. Por exemplo, aqui nós podemos dizer que a praça está perto de uma loja, tem um banco próximo também, tem outras lojas no trajeto. Tudo isso serve como referência. Ou seja, serve como base para você conseguir realizar o seu deslocamento. Mesmo que você não saiba o nome das ruas, as referências podem te ajudar na sua localização. E é importante conhecer esses conceitos para você poder utilizar um mapa da melhor maneira possível. Os mapas são instrumentos indispensáveis para a investigação e análise de organização espacial. Ou seja, eles nos ajudam a nos localizarmos no espaço em que vivemos. E com a tecnologia que nós temos hoje em dia, é muito fácil consultar um mapa em seu celular. Para terminar, vamos analisar quais ruas são paralelas e perpendiculares no caminho em que realizamos? Olha, a rua Aníbal de Mendonça é perpendicular à rua Visconde de Pirajá. Isso porque elas se interceptam formando um ângulo de 90 graus. E a rua Visconde de Pirajá é paralela à rua Barão da Torre. Isso porque elas não se interceptam. E, por fim, a rua Barão da Torre é perpendicular a essa outra rua aqui. E acaba que essa rua também é perpendicular à rua Visconde de Pirajá. Isso porque formam ângulos de 90 graus entre si. tente descrever outros caminhos e tente descobrir quais ruas são paralelas e quais ruas são perpendiculares. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!